Música Por acaso você sabe quem são esses aí? Jogadores alegres e talentosos São os discretos guerreiros da Cabofriense Ninguém fala nossa equipe, você vê em jornal, ninguém fala Cabofriense Que continue não falando, deixa a gente quietinho A equipe da cidade de Cabofrio, no interior do estado do Rio de Janeiro É o único time dito pequeno, intruso na zona de classificação do Campeonato Carioca E mais uma vez incomodou a vida de gente grande Dessa vez a vítima foi o Vasco, dentro de São Januário e de virada O atacante Edmilson abriu o placar e encheu os torcedores de esperança, mas parar E Fabrício Carvalho levaram a vitória para Cabofrio Eu citei para os meus companheiros antes do jogo Que o que eu criei é que a história de Davi e Golias ia se repetir E Golias era o Vasco, né? E ele foi realmente forte naquela batalha E nós fomos aqui fortes também E conseguimos um resultado importantíssimo Dá para dizer que vocês entraram como Davi e saíram como Golias? Cara, não é fácil não, né? Debaixo das traves, o Golias se chama Cetim O goleiro virou gigante e estava de bem com a sorte O mérito do goleiro também, né? Fez grandes defesas Começou bem Tem um ótimo treinador, o Alexandre Tem jogadores experientes Aproveitou uma pré-temporada maior Tem méritos aí, Cabofriense, pelo campeonato que está fazendo O próximo adversário do pequeno Davi Carioca O Golias Fluminense É bom ficar de olho, hein? Mas até lá é melhor a gente deixar eles assim Quietinhos Esperando a próxima vítima Conseguimos ganhar do Botafogo Mesmo dizendo que estava com a equipe reserva Mas agora a equipe do Vasco estava completa E nós conseguimos um resultado importantíssimo Mas é isso, é isso Continuamos sendo intrusos ali Acho que é melhor não falar muito da gente não Senão o ego vai lá em cima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma